Se Deus é amor, por que ele vai matar os ímpios? Esta é uma pergunta que eu já fiz várias vezes. Ora ou outra alguém me questiona sobre este assunto também. Tal dúvida descreve uma espécie de Deus arbitrário, o qual faz uma matemática simples. Quem aceita vive, quem rejeita morre. Por que ele não dá uma terceira opção? Deixar viver aqueles que não aceitam? Bem, a resposta a esta questão não é tão complicada. Primeiramente, precisamos levar em consideração que o homem não tem vida em si mesmo. Nós temos vida derivada. Ou seja, nós somos como a bateria de um celular que precisa de uma fonte de energia para se recarregar. Deus é a fonte da vida. Só pode viver quem escolhe ficar ligado a Ele. É por isso que não há vida fora dEle. Onde está então a liberdade? Está no fato de Deus nos deixar escolher viver ou morrer. Ninguém é obrigado a ficar ligado a Deus, porém se desligar dEle é escolher a morte. Imagine a cena de uma folha que decide se desligar da árvore. Ela alega que se sente presa e que quer curtir a liberdade de não estar ligada ao caule. A árvore permite que a folha siga seu caminho. A folha então sai em sua suposta liberdade, vagando de um lado para o outro levada pelo vento. Mas com o tempo ela começa a murchar. Sua vitalidade vai acabando. E por fim, ela descobre que só havia vida enquanto estava ligada à árvore. No capítulo 7 de Ezequiel, Deus explica este mesmo princípio ao povo de Israel. Diante do cenário no qual o povo estava escolhendo o caminho da destruição, o profeta mostra a consequência natural que viria. No verso final lemos Veja como o texto bíblico é claro ao mostrar que a retribuição vem de acordo com o caminho que cada um escolhe. Deus estava dando o que cada um estava escolhendo. Porém a grande questão é que cada escolha que fazemos exclui outra. Ou seja, se escolhermos ir para a esquerda, excluímos automaticamente a direita. Se escolhermos entrar na água, excluímos automaticamente ficar enxutos. E da mesma forma, se escolhermos o caminho da destruição, excluímos automaticamente a vida. E Deus na sua enorme justiça nos dará a liberdade de colhermos exatamente os frutos das árvores que plantamos. Por isso, hoje Deus nos dará a liberdade para escolhermos o nosso caminho, vida ou morte. Escolher um é excluir o outro. Então, qual sua decisão?